Falar sobre essas doenças infecciosas que preocupam tanto a população que eu recebo aqui a médica infectologista da Rede D'Or, Raquel Mouarrec. Doutora, muito obrigada pela presença. Pronunciei direito o seu nome? Sim, sim, pronunciei. Ah, então acertei, porque às vezes é um pouquinho diferente e a gente se atrapalha. Mas que bom que tá tudo certo. Doutora, muito obrigada pela presença. A gente traz a senhora aqui pra falar de números difíceis de serem digeridos aí pela nossa população. Então, um caso de uma morte por leptospirose, algo ali que já cria muita apreensão no Rio Grande do Sul e também esse quadro da dengue. Eu queria começar falando sobre a leptospirose. Pedi pra senhora explicar um pouquinho pra gente o tamanho do risco que a população lá do Rio Grande do Sul tá enfrentando e como lidar com isso, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, existe reservatório, que são os animais silvestres, né? Não só o rato, ele elimina o xixi, ele vai eliminar nessas águas contaminadas. As águas contaminadas e com a exposição das pessoas por tempo aumentado, existe um risco muito grande de leptospirose em várias, várias pessoas. Qual o problema? Ela tem um período de incubação de um dia até 30 dias. Em média, 14 dias. Mas não quer dizer que em 30 dias você não pegue. Então, prestar muita atenção realmente nos sinais e sintomas. E como que pode ser feito também o trabalho de prevenção lá no Rio Grande do Sul? Como evitar? Tem como, apesar da água, apesar do risco, apesar da situação tão atípica, tem como se proteger de alguma forma? Então, as sociedades médicas já se interporam, se colocaram à disposição nessas orientações, mas no geral é qual é o tempo de exposição, existe escoriações, quer dizer, existe o risco maior de você pegar, então existe a proflaxia com antibiótico, ou faz semanal, ou é de acordo com a exposição e o sintoma para você fazer o tratamento. Entrou em contato com a leptospira, tem que ser tratado, independente do tempo. Por quê? A gravidade dela, 15%, vai ter essa alta letalidade, que nem nós tivemos esse óbito agora. Então, esses 15% é chamado de síndrome de Vion, que é a leptospirose realmente grave. E os outros 90% ou 85% podem entrar em contato, pode ter um sintoma, pode ter alguma alteração, mas não nesse sentido, mas independente ou não, também é uma doença que tem que ser tratada com uso adequado de antibiótico. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a dengue. A gente está com um cenário dramático. Contando assim, um caso pessoal, na verdade, Caliô, de na minha família a gente precisar de uma hospitalização, precisou ser internada uma pessoa, já não tinha leito nos hospitais nem particulares. Está difícil a situação mesmo, a gente está vendo uma situação se agravar cada vez mais. E a gente bate agora essa marca de 5 milhões de casos tão impressionante, com tantas mortes. O que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, em 2022 para 2023, a gente já sabia que ia ter o aumento do número de casos. Então, em 2023, a gente já tinha uma noção, porque já estava em recirculação, os quatro subtipos do vírus. Com essa circulação, já é uma gravidade maior, porque você pode evoluir para a dengue hemorrágica por entrar em contato com não só um subtipo, como mais de um. Então, esse é o motivo. Então, com a circulação dos quatro tipos, você tem maior número de casos e gente que já tinha tido dengue prévio pegando de uma forma mais grave atual. Qual é o problema? Onde tem água, onde tem enchente, independente se é água limpa ou água suja, há uma eclosão desses ovos e há uma retransmissão novamente. Então, água contaminada ou água limpa, já existe uma resistência dele próprio com a transmissão importante. É gravidade porque precisa tomar muita água e num lugar que, às vezes, não tem água tão potável ou numa água não fervida, você tem uma gravidade pela ingestão de líquidos. Então, realmente, é uma situação de uma orientação muito maior nesses locais. E, doutora, vamos juntar as duas coisas aqui. O Rio Grande do Sul está mais exposto a dengue por causa da enchente? É mais complicado? O cenário é mais difícil de você conter a prevenção? A gente tende a ver mais casos lá? Provavelmente sim, porque existe o... Vamos explicar que o ovo, ele pode durar num ambiente insalubre, sem água, até dois anos. Então, ele está lá. Entrou água, ele eclode, começa tudo de novo. Então, um lugar que já está eclodindo águas, vamos dizer assim, o vírus, ele vai pôr novamente esses ovos e vai ter um maior número de casos. Então, num ambiente fechado ou uma baixa circulação, quer dizer, além de quadros respiratórios, tudo você tem moscas, mosquitos, num lugar onde você fica mais insalubre e em lugar onde a água não contamina. Então, sim, provavelmente vai ter muito maior número de casos. Então, a gente torce aqui para que a gente consiga segurar. A gente recebeu a doutora Raquel Moarec, médica infectologista da Rede Dor. Doutora, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no CNN 360. Muito obrigada.